Bom, bom dia companheiras, companheiros, companheiras. Primeiro, saudar esse momento de debate onde a gente pode apresentar as nossas diferenças, que acho que, como o Reinaldo falou, são diferenças no marco de unidade construída na luta. Quando a gente fez essa contribuição da diretoria, foi um esforço conjunto de mostrar para a categoria o que nos une na luta, porque não estamos aqui unidos em prol de objetivos que não os da classe trabalhadora e com princípios norteadores disso. A diretoria hoje é composta por três forças políticas, além de independentes, o coletivo Sempre na Luta, que está aqui com a companheira Nelly, o movimento Nossa Classe, do qual eu também faço parte, e o coletivo, eu posso chamar assim, né, enfrentamento ou agrupação e enfrentamento, do qual o Reinaldo colocou aqui, além do Filipe Sturna, também fazem parte. Esse esforço coletivo é parte da defesa do que para a gente tem de mais importante no sindicato, que é a sua tradição. Quando a gente fala de tradição, a gente não fala de uma história que fica só guardada nos anais. Estamos falando de uma história viva, que muitas vezes se confundem com a história de companheiros que estão na defesa dos seus lutadores, na defesa da sua classe há algum tempo, e a história do sindicato acaba se misturando com a história deles, mas que não é um sindicato personalista que busca construir individualmente cada caldino no seu lugar, mas sim construir uma tradição que possa levar a classe trabalhadora à vitória definitiva. Não à toa a gente coloca sempre como marco dos nossos congressos, dos nossos programas, a luta por uma sociedade livre da exploração capitalista, onde não haja mais opressão do homem pelo homem, e sim uma sociedade onde aqueles que tudo produzem possam ser aqueles a quem tudo pertence. Onde a gente possa viver homens, mulheres, negros, brancos, grandes formativos, de forma livre e sem nenhum tipo de opressão recaindo sobre as nossas cabeças. Então, esse esforço coletivo parte primeiro da defesa de algo que algumas das teses colocaram, que é a democracia operária. A democracia dos ricos nos dá a falsa impressão de que todo mundo pode participar, mas limitam essa participação a alguns momentos especiais, onde ou se volta ou se tem participações que são ilusoras. A democracia operária, ao contrário, é a única capaz, de fato, de garantir que a vontade da maioria seja feita para a maioria. A pandemia nos mostrou que a classe trabalhadora, ela é o que tudo produz. Quando ela para, tudo para de funcionar. E essa opinião é a única que é capaz de responder às angústias mais sensíveis da maioria da população, não só da classe trabalhadora, mas do conjunto dos oprimidos. A mesa onde a gente luta contra as opressões foi um exemplo muito importante da tradição do nosso sindicato, de se colocar como porta-voz, como tribuno desses oprimidos, tomando para si a luta da nossa classe. Então, nesse sentido, para a gente, é muito importante aprofundar os elementos de classismo do nosso sindicato, no sentido da defesa da classe contra pressões que, às vezes, nos levam a pensar primeiro na nossa categoria e separado na nossa classe. O nosso sindicato defende o classismo como seu princípio básico e fundamental. A aprofundar a auto-organização dos trabalhadores, como o Magno colocou aqui, através de mecanismos como os comandos de greve, os conselhos de diretor de base. Depois, a independência política dos patrões. Isso é muito importante. O nosso sindicato nunca caiu no canto da sereia dos patrões da reitoria e se vendeu para ela. Depois, a defesa dos seus lutadores, porque a reitoria busca punir de todas as formas os lutadores para coibir a nossa luta. O nosso sindicato se orgulha de defender aqueles que, em nome da luta conjunta, tombaram ou foram perseguidos por isso. Mas não se limita aos seus lutadores. Aos lutadores de todas as categorias, aos lutadores no meio de estudantes, de oprimidos dos movimentos sociais. Isso é uma bandeira que a gente carrega com força. Por isso, compomos o Frente Palestina, por isso, compomos todas as medidas de defesa dos lutadores. E, por fim, lutamos também pela retirada de todos os processos dentro da USP, em relação aos estudantes e aos trabalhadores. Como parte dessa defesa incontestável dos lutadores, daqueles que são aliados da classe trabalhadora. A nossa unidade não significa maquiar ou esconder as diferenças. Mas as diferenças são saudáveis em si, quando a gente divide ombro a ombro a luta, como a Nelly falou. É no ombro que a gente sabe como construir a mais forte unidade entre a classe trabalhadora. A gente aqui fez esse esforço conjunto de mostrar o que nos coloca como programa. Desculpa, não escutei cinco minutos. Agora restam quatro minutos. Bom dia às companheiras e aos companheiros. Companheira Ana, eu quero reivindicar a combatividade deste sindicato durante todo o seu processo histórico. E por que eu quero reivindicar essa compatibilidade? Porque o Sintuspe, primeiro, ele nunca fez luta sozinho. Só os funcionários. Aqui dentro da universidade, nós, todas as nossas lutas, a gente tenta se aproximar dos estudantes e dos professores. E nós conquistamos os estudantes. E qualquer luta sem os estudantes, ela fica choxinha, sem graça. Então, tem que ter os estudantes. Porque a juventude, ela é combativa. Tem uma outra questão. O Sintuspe não defende só os interesses nossos, funcionários. O Sintuspe defende os interesses da população. O Sintuspe defende os interesses da classe trabalhadora como um todo. E o Sintuspe, junto com os sindicatos das universidades estaduais paulistas, junto com os estudantes, junto com os professores, nós conquistamos um modelo de universidade com autonomia universitária. E essa universidade só tem dinheiro hoje em caixa porque nós conseguimos garantir os 9,57 da arrecadação do ICMS. Porque se não, não teria esse caixa. Estaria na mesma condição do que está o serviço público hoje do Estado de São Paulo. Esse sindicato garantiu 5.217 empregos que estavam sendo confiscados pelo Tribunal de Contas devido à improbidade administrativa desses gestores e responsáveis. E estão aí os 5.217 trabalhadores. Se não reconhecem, um dia irão reconhecer. Outra questão é o seguinte, pessoal. Independência de classe. Independência de classe não é uma palavrinha bonita. Independência de classe é você defender a classe trabalhadora sem pensar nos cargos burocráticos da burocracia acadêmica. Defender os trabalhadores sem fazer conciliação de classe com diretores, com reitores, com tudo. Isso que se chama independência de classe. Certo? Concluindo. Um minutinho. Certo? Pessoal, sobre a questão da solidariedade. O Sintus é um sindicato que gosta de gente. E nós nunca deixamos ninguém para trás. Tem até a luz e tem aí. E eu gostaria que esse sindicato continuasse assim. Por isso que eu conclamo aqui, você entende? A nossa solidariedade aos nossos três companheiros de luteiro. Concluindo o conhecimento. Que são trabalhadores que constroem esse sindicato e sempre construíram esse sindicato. sobre a luz. Obrigado.